A gente abre esta edição com um assunto que gerou muita discussão na cidade, principalmente nas redes sociais. O tema foi abordado durante uma audiência pública aqui na Câmara. Veja detalhes na reportagem. Estas fotos foram divulgadas através das redes sociais. Integrantes do grupo teatral Máscara protestaram. A Casa de Cultura foi interditada pelos bombeiros e sem espaço para ensaios e apresentações das peças teatrais, eles utilizaram a internet como forma de chamar a atenção. Na última quinta-feira, uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores debateu o assunto e também formas de incentivar e fortalecer as atividades culturais em Cruz Alta. E para a gente que é artista, o ensaio é a base de tudo. O dia da apresentação é 5%. Tudo acontece no ensaio, é a criação, é a inspiração. E aí a gente fez aquele grito no Facebook. Nós não tínhamos o que fazer. A gente ia sair na rua, aqui na frente da prefeitura, gritar. Ninguém nos dá bola num sábado. A gente ia estar todo mundo em casa, com a pipoca. Não ia adiantar nada. Aí a gente foi para o Facebook. Só que aquele... Precisamos de uma sala. Não era uma sala no sentido... Quero uma sala para ir ensaiar. Ou quero... Por favor, senhor secretário, me dê uma sala. Não era isso. Era maior que isso. É que o reflexo do nosso trabalho é uma sala, uma sala de espetáculo. Mas, na verdade, o que a gente queria era... Se a gente ficar quieto nesse sábado sentado, o teatro morre. Das questões que são pertinentes à nossa comunidade, nós, em deliberação com demais membros desta comissão, resolvemos, concluímos, para estar chamando um encontro, uma audiência pública, com o intuito de reunir os nossos agentes culturais da nossa cidade, entidades que também promovem a cultura, com o intuito principal de construir políticas públicas, pensar políticas públicas, no sentido de serem incorporadas em projetos, em planos municipais e, principalmente, diretrizes gerais, um protocolo de intenções, onde nós possamos criar um espaço de diálogo. Foram mais de duas horas de debate com representantes de entidades e artistas. O público também participou e sugeriu ações ao Poder Legislativo e Executivo. Entre as propostas, a realização de uma conferência municipal para discutir o assunto e reativação do Conselho de Cultura. Fazendo um resgate também do que a gente já conquistou até agora em termos de políticas culturais e ouvindo, então, os vários grupos, agentes e promotores da cultura em nossa cidade para a gente também estar sabendo, enquanto Poder Legislativo, quais são as necessidades e as condições em que se porta hoje o cenário cultural de Cruz Alta. é tratar temas importantes, como o financiamento da cultura, a descentralização da cultura e a democratização para que a gente avance mais nesse direito tão fundamental do cidadão, que é a cultura em Cruz Alta. A administração municipal está trabalhando, por exemplo, na construção dos PPCIs, que são os programas para prevenção contra incêndio, de todas as escolas municipais, de todos os postos de saúde. e ficou muito difícil entender o que é prioritário, porque a arte é tão prioritária quanto a educação, quanto a saúde, mas houve um trabalho nesse momento voltado a essa situação e fatalmente por isso eu me somo ao grupo, lamento a situação da interdição, tenho certeza disso, mas lamentavelmente até agora não conseguimos evoluir nesse sentido porque os recursos humanos da administração são poucos. O grupo Máscara fará os ensaios no prédio da Unicruz Centro. Com o apoio da Comissão da Câmara, agora serão analisados espaços para as apresentações teatrais.